E agora a gente vai falar sobre La Casa Digital, que realmente foi o reality de maior sucesso da internet. Gente, foi incrível. Bom, aí a opinião pessoal, né? Para mim, o maior reality de sucesso do Brasil, com toda a certeza, da televisão e ali da internet. Você tem que colocar esse reality na televisão, viu, Pablo? Vamos colocar. Olhando para o resultado, o reverb, a pontuação que deu no Ibope. No Ibope mesmo, né? De marcação, passou grandes televisões no horário que eu estava transmitindo. Então... Várias televisões. Teve um dia que deu pico de 100 mil, né? Deu pico... Só que passaram 400 mil. 503 mil pessoas. 503 mil pessoas, gente. Isso aí. Na internet. Fora que o resultado financeiro do reality foi o maior da história, da internet. Qual foi o resultado financeiro? Mas não dá para abrir esse não. Não pode falar? Não? Você quer que fala? Pode, pode falar. 52 milhões de reais. Uau! Eu estava acompanhando até quando tinha dado 26 milhões. Parabéns. 6 milhões bateu em 34 minutos.